Na manhã deste domingo, o Remo realizou aquela que deve ser a sua última movimentação contra um adversário externo antes da estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Mas antes de eu trazer mais detalhes, deixa eu falar para você que a Bras Bras Papelaria apoia o conteúdo produzido pelo Portal Arena e está aguardando você, você que está buscando o material escolar para o seu filho, para a sua filha, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, enfim, a Bras Bras Papelaria, inclusive, neste mês de janeiro, está abrindo aos domingos, de 8 até às 14 horas para você que durante a semana trabalha bastante, tem o domingo agora para você comprar o material escolar. Na Pátria, o título em frente à Praça da Bandeira, BR-316, também na Cremação, na Sacramenta e na Cidade Nova Sete são as unidades da Bras Bras, espalhadas por toda a Grande Belém, são mais de 30 anos, voltas às aulas, a tradição continua de A a Z para você. Contamos também com o apoio do Comercial Arara, porque você sabe que na Era do Real, o Arara é nota 10. Tudo para o acabamento ou reforma de sua casa, o Comercial Arara está aberto para você de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, não fecha para o almoço e aos sábados, até 13 horas, na Rodolfo Xermon, em frente à Praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia, entregas rápidas e grátis em toda a Grande Belém e você pode, claro, parcelar as suas compras em até 10 vezes nos cartões de crédito. Comercial Arara é a pedida certa para você que está em busca do material de construção para a sua residência. Bem, na manhã deste domingo, o Remo disputou um jogo treino contra o Santa Rosa no estádio Baenão e os Azudinos venceram por 2 a 0. A movimentação contou com 3 tempos de 30 minutos, foram aí os 90 minutos habituais do futebol, porém, numa distribuição um pouco distinta, não 2 tempos de 45, mas sim 3 tempos de 30 minutos e o Remo venceu por 2 a 0. Você está vendo os gols aí? O primeiro deles anotado pelo Pavane, de cabeça, e o segundo marcado pelo Jaderson. Em um belo arremate da entrada da área, o Remo, portanto, venceu, já havia vencido antes a equipe do Pinheirense, pelo placar de 4 a 1 e o técnico Ricardo Catalá segue fazendo as suas observações. Nós vamos agora conferir também a entrevista cobertiva do técnico, que vai falar sobre as impressões dele para esta vitória pelo marcador de 2 a 0 do Remo na segunda movimentação da equipe e provavelmente a última antes da estreia no Parazão 2024 contra o Canaã. O teu time já está moldado, já está praticamente definido. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com todos. Não, não está definido, está longe disso. A gente está num momento de fazer ainda muitos testes, a gente vem de 10 dias trabalhando muito forte, muito intensamente, principalmente as questões que são mais condicionantes. Hoje, de novo, a gente precisou de um convidado para poder fazer a gestão da carga, porque só entre nós ficaria inviável. A gente já aumentou a carga para todos, todos que tiveram uma carga X no último jogo, treino, atividade aberta, chama como quiser. Hoje já tiveram o dobro dessa carga e o objetivo é esse, continuar evoluindo fisicamente, sabendo que a gente ainda vai precisar de pelo menos mais 15 dias dentro da competição para que os caras estejam inteiros fisicamente. E, obviamente, com quase 20 contratações, tem muitas coisas que são automatismos que em março vão estar funcionando, que hoje ainda não funcionam, que é natural de uma equipe nova, de jogadores que estão se conhecendo. Catala, nesses treinamentos, você começou desde aqui, até um pra cá, com testes físicos, por mais de anos, médicos, por mais, estamos aí, 28 minutos a dia, né? O que mais tem te agradado no todo, do elenco, no trabalho de técnica e tática dentro daquilo que tu estás treinando? O que mais tem te agradado, hein, Catala? É que, assim, no dia 15 vieram pouquíssimos jogadores, né? Então, na verdade, o grosso do trabalho iniciou com bola dia 4, porque eles chegaram dia 2 de janeiro, mas os primeiros dois dias foram de exames e testes. Então, a gente tem hoje aqui 10 dias de trabalho praticamente com o grupo, com bola. O que tem me agradado mais é a postura deles em procurar dar resposta para tudo aquilo que a gente tem exigido. nível de profissionalismo e nível de competitividade entre eles. Isso tem sido, para mim, muito satisfatório, uma demonstração de um nível de compromisso com a camisa do clube alto. Obviamente, algumas coisas levam o seu tempo, mas nós estamos na direção correta. Eu já percebi que, como você começou hoje, o trabalho, o treinamento, lógico, eu vou por esse caminho. Treinamento que você está fazendo para chegar no final, no time, né? Eu vi do meio você colocando aí o Daniel, o Pavane, que é um volante mais que sai para o jogo, né? E o Camilo. E lá na frente, o velocista, garotos como o Ronald, o Ixatoran e o Ítalo. Você é um treinador que gosta de ir em busca do gol, mas com todo o cuidado lá atrás. Seria isso, Catarap? Eu penso que time de futebol é feito de equilíbrio, né? Equilíbrio é a chave do negócio. Se a gente for uma equipe desequilibrada, a gente se expõe. Na atividade de hoje, nós praticamente não sofremos. No lance finalzinho da atividade, a gente errou uma bola, mas assim, a gente foi muito consistente defensivamente. Mesmo em todos os momentos da atividade, tendo uma equipe ofensiva, agressiva, que propõe. A gente sofreu muito com o calor, com o desgaste físico, mas eu estou contente. Acho que a gente está numa direção bem legal. O que muda dessa semana agora que antecede a estreia? Diminui a carga de trabalho físico, que geralmente são muito intensos na pré-temporada, para uma ênfase maior na preparação tática do time, nos últimos acertos. Vai ser uma semana diferenciada e decisiva para quem quer começar a temporada como titular? Não, eu não diria decisiva para quem vai começar como titular, porque tudo que a gente vem fazendo tem sido levado em consideração para essas escolhas. As escolhas, num primeiro momento, vão estar muito mais pautadas numa resposta física do que qualquer outra coisa, porque a gente precisa competir contra um adversário que jogou um jogo oficial ontem. estão num nível de preparação física à frente do nosso. A semana, obviamente, é uma semana mais leve. Você não pode fazer tudo o que você fez nesse período, porque os jogadores vão ter que jogar uma partida oficial no domingo. Então, dois, três dias antes, você já começa a ter que tirar bem essa carga para que a gente consiga tirar o residual que tem desse período de pré-temporada e deixar a perna um pouco mais leve para o jogo. Mas, assim, quanto à titularidade, não. Acho que a semana não é uma semana que vai ser decisiva para isso. Cada sessão de treino é importante. Nós vamos jogar a cada dois, três dias, praticamente, no início. Então, aquele que não jogar o primeiro pode jogar o segundo. Aquele que não jogar o segundo pode jogar o terceiro. E a gente vai precisar de todo mundo, porque nós temos um grupo enxuto. E com o grupo enxuto, todo mundo acaba tendo que assumir uma responsabilidade maior perante as escalações que o treinador escolhe. Você lembrou que a metade, ou até mais da metade, do elenco chegou agora em janeiro. E, obviamente, o nível de preparação de um para o outro é diferente. Dentro da comissão técnica, do planejamento que vocês fizeram, quando é que essa homogeneidade física ou perto disso deve ser alcançada? O que vocês traçaram e quando é que isso deve acontecer? Mais uns 15 dias, mais ou menos. Porque agora a gente começa a entrar em um período competitivo, você precisa tirar a carga, tem concentração. O dia de concentração, o cara que não está no jogo não treina, ele precisa treinar depois do jogo. Então, agora começa uma gestão, se fosse um jogo por semana, talvez antes. Mas é uma gestão de dias que você, às vezes, não consegue treinar do jeito que gostaria. Aí você tem um grupo recuperando do jogo, o outro está inteiro. Eu acredito que mais uns 15 dias, final de passado mês de janeiro, iniciando fevereiro, a gente começa a estar em condições, que é o que é praticado no mundo inteiro. O mundo inteiro dá 30 dias para você fazer uma pré-temporada, só que no Brasil, que nós temos 15, 16 dias. E aí, obviamente, quem perde é quem vai assistir o espetáculo, quem perde são os jogadores que correm o risco de se lesionar, porque são submetidos a uma carga extremamente agressiva de trabalho. Mas quando você vai para fora, em qualquer outro país, é isso, são 30 dias. Então, se fossem contar 30 dias, seria o começo de fevereiro, os caras estarem em uma condição mais homogênea, melhor, melhores adaptados ao nosso tipo de jogo e trabalho. Vale lembrar que os ingressos para a partida entre Remo e Canaã estão à venda. R$ 40,00 a arquibancada, R$ 80,00 as cadeiras. R$ 40,00 e R$ 80,00 os valores. O clube do Remo vai seguir com as suas atividades ao longo desta semana. E a pré-temporada azulina não foram dados os maiores detalhes, mas ela deve se encerrar exatamente com este jogo, ou na véspera do jogo contra o Canaã. O jogo é no domingo, às 4 da tarde, então a pré-temporada deve se encerrar no sábado. E o Remo vai ter uma sequência de três partidas em oito dias, porque enfrenta, na quarta-feira, 24, o Castanhal no Mangueirão, e depois, no domingo, 28, a equipe do Tapajós na Arena Verde, em Paragominas. O Remo segue aguardando a definição da data daquele jogo contra a Tuna, que vai acontecer, talvez, na semana do Repá. Mas isso não foi definido, devido ao jogo do Flamengo, marcado para o dia 31, na capital paraense. Este jogo que, de alguma maneira, pode interferir na tabela do Campeonato Paraense. Bem, o adversário do Remo, na partida de estreia no Parazão, o Canaã, jogou ontem, pela decisão da Supercopa, Grão-Pará, e foi derrotado em Marabá, no estádio Zinho Oliveira, pelo Águia. 1 a 0, o gol já nos acréscimos do Bruno Limão. O Gavião começou a temporada, portanto, com derrota, após o título da Série B1 do Campeonato Paraense. E será o caçulinha do Campeonato, debutante, a equipe lá da cidade de Canaã, dos Carajás, no sudeste do estado do Pará. E você, torcedor azulino, o que está achando desse time do Clube do Remo? O que está achando dessa montagem de elenco, do trabalho do Sérgio Papelinha até aqui? Será que só vai dar para falar alguma coisa quando a bola começar a rolar oficialmente? Deixe seu comentário e curta este vídeo, compartilhe com seus amigos. É o trabalho do Portal Arena, que está já aguardando o Campeonato Paraense. Daqui a seis dias, a bola começa a rolar para o nosso Campeonato Estadual, a edição 2024. E as torcidas, principalmente as torcidas de Remipa e Sandu, na expectativa para verem novamente os seus times em campo, porque, convenhamos, os dois times paraenses ficaram cedo de férias. Em 15 de outubro, já não estava mais tendo o jogo da dupla repá, mas a bola finalmente vai voltar a rolar para os principais clubes do estado do Pará. Portal Arena, a informação na palma da sua mão.